Olá meus amigos, aqui quem está falando é José Marmoraz e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zé Cia. E o garoto problemático J.A., ele que se formou ali nos palcos do Raul Gil cantando algumas músicas bonitas, como óperos Deys, enfim, acho que esse é o nome da música, muito bonito, e depois se revoltou assumindo a sua homossexualidade agora de ser uma garota trans. Mas ainda foi um pouco além, mudou, esteve em Blumenau fazendo uma mudança facial e apresenta o seu documento com a sua nova identidade feminina. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos ver até onde vai os exageros, aquele que um dia abraçou a fé e hoje abraça tudo aquilo que é contra a mão da fé? E conosco trago os detalhes e informação completa já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco. Eu só quero te agradecer, viu? Agradecer mesmo a você que já é inscrito a esse canal. Obrigado, obrigado pela sua inscrição. Seja muito bem-vindo para estar conosco. E você que não se inscreveu ainda, eu te convido a vir para cá. Venha, venha, faça parte dessa família, se inscrevendo também nesse canal e nos ajudando a chegar aos 30 mil inscritos, que é o nosso objetivo inicial. É só aí aqui embaixo se inscrever, é muito fácil. Nossas outras redes sociais passando aí, dois canais do YouTube, Notícias Gospel e Me Conte a sua história. Um é jornalístico, o outro é entrevista, documentário. Os links aqui abaixo. Quero a sua inscrição lá também para nos ajudar. E também nosso Instagram, o seu Quai. E segue nós, você me volta a todos os links aqui abaixo para que você possa encontrar. Meus amigos, o J.A., que todos conhecem ele, né? Agora, muito mais, depois que polemizou. Cantou nos Gideões Missionários, se formou nos palcos do Raul Gil. É muito fácil. Se eu colocar no YouTube ali, é J.A. no Raul Gil. Vocês vão ver esse garoto cantando, fazendo uma performance bonita, emocionante. E, de repente, começou até a pregar nos Gideões, cantar. Mas, sabe quando o ser humano tem um desejo muito forte de aparecer e ele quer ir um pouco além? Aconteceu com o J.A. Que, em algum momento, ele assumiu a sua homossexualidade. Ele, que era membro da igreja do Silas Malafaia. E, não bastando isso, ele resolveu sofrer mutações. Colocou seios postiço, aplique no cabelo. E agora esteve em Blumenau, aqui em Santa Catarina, para fazer uma mudança facial no seu corpo. Algumas coisas assim, que nós vamos ler na reportagem. Inclusive, mudou o seu documento. J.A. passou a ter um nome feminino, como garota trans, que assim ele se subentende. Veja bem. J.A. revela seu novo nome após transição de gênero. Vamos ver o que diz aqui a matéria? Nesta segunda-feira, dia 13, o ex-cantor gospel, J.A., usou as redes sociais para anunciar pela primeira vez o seu nome de registro, após sua transição de gênero. Desde a sua saída da música gospel e a decisão de ser uma mulher trans, J.A. estava tentando atualizar seus documentos. Na última semana, o artista passou por uma feminização facial e corporal. Procedimento feito em Blumenau, Santa Catarina, que consiste em suavizar o aspecto do rosto para torná-lo mais feminino. Mas peraí, tem coisas que a gente não entende. J.A. publicou uma foto em que aparece seu novo RG, que mostra que agora o ex-cantor gospel passa a se chamar Ela Viana de Holanda. A novidade foi comemorada nesta segunda-feira nas redes sociais. Na legenda da foto do RG, o cantor anuncia que, após quase um ano, finalmente conseguiu se registrar conforme se identifica. Me chame pelo nome Ela, escreveu em inglês na legenda. E aí aparece aqui do lado de uma xícara rosa, né? A nova identidade dele. É, a coisa está ficando cada vez mais feia, né? Eu fico preocupado, realmente, um menino criado na igreja, criado dentro dos primórdios do evangelho. De repente, essa mudança radical, isso é muito perigoso. E, gente, as pessoas que verem em volta desse garoto aí, do J.A., tem que tomar um cuidado muito forte com ele. Abraçá-lo e dar muita atenção e conversar bastante com ele. Porque esse menino está numa guerra interior. Esse garoto aqui, ele está dentro de si lutando contra algumas coisas mais fortes. E pode levar ele até a cometer certas coisas muito sérias, que eu não quero aqui nem mencionar. Então, é importante que a família abrace ele, converse com ele, sem muitas repreensões, mas aconselhando dentro de uma sabedoria divina, para que esse garoto não faça uma besteira grande aí. Porque ele está em reais conflitos. Ou, daqui a pouquinho, também poderá cair a ficha e ele vai dizer que bosta que eu fiz da minha vida. E aí, meu amigo, o retorno se torna muito mais difícil. Ter retorno tem, né? Se eu não passar por nenhuma mutação, vocês me entendem do que eu estou falando, aí ainda tem retorno. Então, tem que ter todo um cuidado. Realmente, alguém que abraçou o evangelho, de repente, se voltar contra os primórdios da Bíblia, é realmente preocupante e precisa ter uma atenção especial. Mas, enquanto isso não acontece, resta lamentar essas mudanças que esse garoto está fazendo em sua vida. Mudanças dessas que podem trazer para ele graves ou gravíssimos arrependimentos. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas, tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Jusce Bá Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. Eu estou lá no Instagram, no direct para conversar com você, você comigo, o link na descrição do vídeo. Vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do Mundo Cospe para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 minutos.